Enfim, então, eu vou tentar condensar ideias, muitas contribuições já foram trazidas pelos palestrantes anteriores, então, vou tentar condensar. Bem, o tema da minha fala é um pouco o tema do Centro de Estudos, né, Caracterização e Prevenção da Violência, só que eu estou aqui tentando, vou tentar trazer um pouco o meu estudo, né, que eu acabei de defender a minha tese de doutorado, agora, no final de julho, e o tema da minha tese era exatamente Caracterização e Prevenção da Violência no Contexto Brasileiro e Contexto Português. O meu olhar é a partir do olhar da psicologia na escola, das equipes interdisciplinares na escola, então, é um pouco isso que eu vou dizer, pode passar. Um pouco contextualizando a minha fala, a minha tese de doutorado, ela aconteceu no regime de Cotutela, Fundação Oswaldo Cruz e Universidade de Coimbra, a professora Simone, eu fui a minha orientadora aqui pela Fundação Oswaldo Cruz, pela IFF, e o interesse por esse estudo, né, o interesse por fazer um doutorado Cotutela, Brasil-Portugal, eu atuo no município do Rio de Janeiro, eu sou psicóloga de uma equipe chamada PROINAP, Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, e a minha pesquisa se dedica um pouco ao olhar dos profissionais que atuam nessas equipes para o fenômeno da violência, como eles caracterizam violência, e como eles pensam em modos de intervir, práticas de prevenção a esse fenômeno, e eu vou tentar me deter a isso. Então, a minha fala vai ser atravessada pela caracterização da violência, que esses profissionais que atuam em equipes interdisciplinares, tanto no contexto Brasil, Rio de Janeiro, no PROINAP, quanto no contexto português, também temos um programa interdisciplinar nas escolas públicas portuguesas, e a fala desse grupo que eu vou tentar aqui um pouco trazer. E as prevenções, de que modo, em que medida, são realizadas intervenções de prevenção e de enfrentamento à violência por essas equipes. Então, eu não estou falando de dentro da escola, eu estou dizendo o olhar das equipes que atravessam escolas. Aqui no Rio de Janeiro, elas atravessam, elas realizam projetos específicos em algumas escolas, cada equipe se organiza de uma maneira, a gente tem uma pluralidade de ações. Mas, em Portugal, as equipes estão dentro das escolas, e eles passam grande parte do tempo com, tem um espaço físico na escola, e isso imprime caracterizações diferentes da violência e prevenções diferenciadas. Então, eu vou avançar. Bem, então, o objetivo do meu estudo é exatamente analisar os modos de prevenção à violência realizados por essas equipes. Essas equipes são compostas por psicólogos, assistentes sociais e professores. Tanto no contexto aqui em Rio de Janeiro, no Trainap, quanto no TAPE, que é o nome do programa em Portugal. O meu olhar vem a partir desse incômodo que eu começo a sentir, atuando nas escolas públicas, com que objetivo a gente intervém nessas escolas, qual é a formação acadêmica que a gente traz para fomentar uma prática coletiva, crítica, reflexiva, de prevenção e enfrentamento à violência. Então, é a partir desse olhar que eu trago aí a discussão. Bem, então, avançando um pouco mais, qual foi a metodologia do meu estudo? Bem, a gente fez uma revisão da literatura, focando a prevenção à violência, periódicos nacionais e internacionais. A gente teve muita dificuldade em encontrar no Brasil programas. O que a gente encontrou, muitos já haviam sido, não havia uma continuidade no tempo, algumas informações difíceis de serem capturadas, compreensão da violência também, muito diferenciadas entre si. A gente não encontrou uma sistematicidade no registro desses programas, foram poucos. Fora do Brasil encontramos alguns, inclusive sugerou um artigo, depois quem tiver interesse, exatamente esse é o tema, a prevenção à violência na escola, uma revisão da literatura, onde aponta um pouco isso, o que é entendido como violência escolar e com os modos de prevenção. Então, além da revisão, a gente fez um trabalho empírico, entrevistas sendo estruturadas com psicólogos, assistentes sociais e professores, tanto no contexto brasileiro quanto português. Então, no Brasil, o grupo investigado, os profissionais entrevistados estavam no Proinap, 16 entrevistados, tentando contemplar a diversidade dos profissionais que constituem esse programa, psicólogos, assistentes sociais e professores. Em Portugal, no TAPE, que é o nome do programa português, eu busquei investigar profissionais dessas três cidades, então Coimbra, Lisboa e Porto, oito profissionais foram entrevistados. Bem, essa aqui é a parte que eu vou pular, porque é um pouco algo que a professora Marilana já trouxe, a contribuição do contexto e da conceituação da violência como um fenômeno que é móvel, que é fluido, que é histórico, que é cultural. Então, vou avançar um pouco mais. Eu também ia falar do Brofrenbrenner, dessa constituição da violência, esse modelo ecológico de violência relacional, a comunidade ali, a escola estando exatamente ali, capturada pelo contexto, pelas relações. Então, a violência é um fenômeno relacional e a gente não pode tirar do contexto, porque, se a gente tira do contexto, a gente artificializa. Então, eu ia falar um pouco do fenômeno, mas, enfim, vamos passar. O que é a escola? Acho que também já veio um pouco essa contribuição. Escola é um espaço social na sua essência. Não é qualquer instituição. Isso, ela abre as portas dela todos os dias, para o mesmo público, com os mesmos profissionais em geral, principalmente na educação básica. Isso, por si só, traz um ligarçamento de relações, convivências e conflitos. Lá no Proinap, até bem pouco tempo, a gente tinha um GT que discutia convivências e conflitos. Isso é um ponto, a escola é um espaço de convivência e conflito. Então, o conflito é inerente. Eu sempre acho a escola algo curioso, porque é um espaço coletivo, numa sociedade que segrega, que exclui. A gente está ali, sendo atravessado por uma série de questões, violência armada, formação acadêmica. A fala da professora Marilena fez muito pensar na nossa formação acadêmica, enquanto professor, enquanto psicólogo, enquanto aquele profissional que entra na escola. O que a gente traz de formação acadêmica? Que discussão é essa que a gente consegue fazer a diferença ou não ali? Olhar de modo relacional ou não? Então, vamos avançar. E aí eu entro na caracterização da violência escolar, tanto no contexto brasileiro quanto português. A minha fala está capturada por duas grandes questões do meu questionário. Uma questão era, o que é violência escolar para você? Então, é a partir disso que eu trago as caracterizações da violência escolar, que psicólogos, professores e assistentes sociais trazem. E eu vou falar também da prevenção. E a pergunta era, é possível prevenir a violência na escola? Que práticas você consegue relatar de prevenção que você já vivenciou ou já realizou? Então, a minha fala hoje está atravessada por essas duas grandes questões. Bem, com relação à caracterização da violência, então, o que eles pensam sobre violência? Como eles concebem violência? Aparece a convivência entre os atores escolares, a questão da violência interpessoal. Isso é muito caricato, e apareceu na fala, tanto de equipes brasileiras quanto portuguesas, o bullying, a violência interpessoal entre alunos. Isso fica muito forte, tanto física quanto verbal, entre alunos. No Brasil, a gente teve a fala aqui no Rio de Janeiro, algumas questões diferenciadas, mas os dois apresentam a violência no primeiro momento. Isso foi muito recorrente, interpessoal, física e verbal. Normas e o funcionamento da escola também aparecem, caracterizando violência na escola. E a questão da vulnerabilidade social da escola, que ficou muito evidente aqui no Brasil, não no contexto português. Essa violência de fora para dentro, violência armada, a precariedade dos serviços, a falta de estrutura da escola, a formação acadêmica do professor, enfim. Isso apareceu muito aqui no relato das equipes brasileiras e não portuguesas. E aí vem o que me chama a atenção, que é uma questão para a gente discutir, não sei se vai dar tempo, mas vamos lá. No Brasil, a fala dos profissionais, a todo momento trazia violência como estando o tempo todo na escola. Então, o que é violência escolar? Violência escolar é tudo. O tempo todo ela atravessa a escola, vem não só um olhar para a violência interpessoal, mas vem também um olhar para a violência simbólica. A escola, como promotora e produtora de violência, também vem um olhar para a violência de fora para dentro, essa violência do sistema que entra na escola, essa precarização. Então, no Brasil, a fala dos psicólogos, dos nossos entes sociais e professores, vem muito atravessada por um alargamento da compreensão da violência. Então, além de interpessoal, como simbólica e estrutural. Em Portugal, a fala desses profissionais, dessas equipes, em grande parte, grande maioria deles, tratavam violência como algo residual. Então, o que é violência escolar para você? Violência escolar não faz muito sentido aqui. O que é violência escolar? Talvez aqui a gente não tenha violência, a gente tenha indisciplina, bullying. Então, a compreensão desse conceito violência, tal como a gente discute, se debruça aqui, talvez não ecoe muito por lá, claro, tem características culturais dos dois países. A nossa violência urbana e a violência urbana em Portugal, na tese, discuto dados estatísticos de taxa de homicídio, e é assustador. No Portugal, a gente tem 1,2 homicídios em 100 mil. No Brasil, 29,1% em 100 mil. Bem, é algo assustador. É claro que isso vai refletir na escola, isso vai refletir na fala, na compreensão, no modo como eles representam socialmente o que é a violência. Então, isso é muito vivo. Então, Portugal tem uma perspectiva muito focada no aluno também, na família dele. No Brasil também. Mas aqui eu percebi um alargamento maior. Eu acho que vale sinalizar que as nossas equipes aqui do Brasil, como é que a gente entra na escola? Eu acho que isso é um ponto. Eu faço parte dessa equipe, então eu estou falando de algo que eu vivencio aí uns 10 anos lá na prefeitura do Rio de Janeiro. Como é que as equipes interdisciplinares entram na escola? Através, bem, psicólogos foi a partir de um concurso na área da saúde. Então, a gente presta um concurso na área da saúde. Ficamos lá no banco de aprovados. O gestor, o prefeito, na ocasião, 10 anos atrás, querendo instituir um programa, um projeto, na época se chamava Rede de Proteção Educando, convoca esses psicólogos do Banco da Saúde e maneja para a educação. E a gente passa a ser vinculado à Secretaria Municipal de Educação, ou seja, não necessariamente com informação e leituras sobre a escola. A gente vem de uma prática da saúde, de leituras e discussões da saúde e entra na escola. Acho que, por isso, talvez a gente também tenha uma concepção de violência, de aluno de família, um pouco mais alargada, talvez, vai saber. Mas pode ser uma pista aí. Mas vamos avançar. Com relação à prevenção, quando eu pergunto, é possível prevenir violência? E se sim, quais são as práticas de prevenção que vocês já realizaram nas escolas, ou que vivenciam nas escolas? E aí foi interessante, porque aparece impasses na prevenção à violência. aqui, na equipe do Rio de Janeiro, no Brasil, foi muito notório essa fala. Não é possível prevenir violência. A gente não consegue prevenir violência nas escolas. E aí, quando eu busco entender um pouco mais por quê, porque a violência nos constitui. A violência cotidiana, talvez a palavra não seja prevenção, mas seja relação, convivência, produção de subjetividade. Então, é impreciso que as políticas públicas se articulem. Então, isso aparecia muito vivo na fala aqui dos profissionais do Rio de Janeiro. Prevenção como aposta também aparece, tanto no Brasil quanto em Portugal. Alguns profissionais dizem que a prevenção é possível e deve ser realizada. E as ações? E aí vem as ações, e é nesse ponto que eu acho que vale a gente colocar a lupa, que tipo de ações são essas realizadas e compreendidas como prevenção e violência. Bem, então, um pouco o que eu disse está ali, em Portugal a prevenção é sempre apontada como possibilidade de trabalho. E aqui no Rio de Janeiro, alguns profissionais apostam na prevenção, outros vão dizer que não é possível prevenir. Bem, aí eu relato um pouco as ações que eu fui ouvindo de prevenção. E a gente se dedica pouco a discutir prevenção na educação, prevenção à violência. Acho que a gente poderia sistematizar mais, escrever mais. Eu encontrei pouca produção, por exemplo, por AINAP, é um grupo que tem uma estrada, e a gente tem poucas produções publicadas em periódicos científicos. A gente vai perdendo o que a gente faz, a gente não coloca luz nisso. E me preocupa. Em Portugal eu achei muitos estudos publicados sobre o tape, sobre o programa. E aqui poucos estudos publicados. Em geral fica registro nas equipes. Bem, então em Portugal, ações de prevenção. E aí eu fui ouvindo. Ações permanentes e diárias com alunos e professores. Que tipo de ações seriam essas? Em geral, atravessadas por seguir o regimento. Cada escola tem um regimento, um regulamento de funcionamento. E uma ação de prevenção é, eles sabem que tem esse regulamento, e eles têm que seguir. Se alguém está indo para um caminho contrário ao regimento, uma intervenção do professor, fala do funcionário, alerta, e por aí vai. Então, está muito atrelado ao item 2, divulgação e cumprimento. Então, esse regulamento é amplamente divulgado, e os alunos precisam estar adequados a esse processo. Participação dos alunos em atividades extraescolares. Isso surge no relato como prática de prevenção. Então, eu visitei uma escola portuguesa que havia como atividade extracurricular badminton. E aí, quem era o professor do badminton? O campeão nacional de badminton. Em Portugal, era o professor que fazia a oficina extracurricular. Então, tem todo um olhar, uma estrutura, muito diferente, muitas vezes, aqui da nossa realidade, mas arte, esporte, como atividades que, na visão, contribuí a própria vini-violência. Trabalho com a rede. Isso também é bem curioso. A gente faz trabalho com a Santa Casa de Misericórdia, a gente tem um trabalho com a Secretaria de Segurança, e quando a gente busca entender, ouvir um pouco mais, que tipo de trabalho? encaminhamentos. Ou a gente convida eles para fazer palestras na nossa escola. Então, também era tido com a prática de prevenção de articulação de rede. Em Portugal, foi muito comum ouvir violência atrelada à etnia cigana. A violência é do cigano, da etnia. Não é o português, aquele que vem de fora. Isso ficou bem latente ali, e muito colada no aluno e na família dele. Essa era a discussão de violência e as práticas de prevenção também coladas no aluno e, talvez, na família dele, atividades dentro da escola. Em alguns casos, as famílias também são convidadas. Vamos lá. No Rio de Janeiro, esses profissionais que eu conversei, algumas falas também vieram coladas nas ações, pensando a família e o aluno. Então, realização de oficinas temáticas com alunos, como uma prática de violência, discutir temas, recorrentes ali do cotidiano escolar, rodas de conversa com direção e coordenação pedagógica. E nessa fala foi muito interessante, porque essas rodas de conversa tinham como foco pensar o excesso de transferências de aluno, de evasão, que é muito comum, e a escola nem sempre se dá conta disso. É como se aquele aluno, não é nosso, mas é, é um aluno que passou ali grande parte do seu processo de escolarização, mas a escola não reconhece, é poder colocar isso em análise. Vamos olhar para esses alunos. Articulação da rede. Isso também me chama muito a atenção, porque foi muito diferente essa articulação de rede do que eu ouvi em Portugal. Por exemplo, aqui, articulação como discussão de casos. Em algumas equipes, isso é uma premissa de trabalho, a gente encaminha e discute casos. Na NONACRE, em Campo Grande, tem um trabalho regular de articulação de rede. Talvez não seja uma realidade de todas as coordenadorias, todas as onze coordenadorias, mas algumas coordenadorias têm uma prática diferenciada na articulação de rede. Apareceram na fala dos profissionais aqui, também perspectivas de prevenção. Por exemplo, o que seria uma prática de prevenção? Alteração das grades curriculares. Incluir na grade, horário, tempo para discutir temas, como racismo, homofobia, revisar a formação acadêmica do professor. Alguns professores que eu conversei falavam muito disso, que eles saem de uma formação, entram na escola e parece que, enfim, algum toque de mágicas aconteceu, porque aquela realidade estudada não é a realidade encontrada, e eu não sei o que fazer agora com essa escola, com essa realidade muito dura, que bate ali na nossa porta, dos alunos. É um pouco a discussão da escola de hoje, para uma formação antiga, para estruturas antigas nas escolas. Então, revisar a formação de professor para incluir essa perspectiva da escola como espaço sócio-histórico-cultural. Avançando, o que eu fui tentando fazer ali no estudo? Pensar uma sistematicidade de prevenção. Então, será que aquelas práticas relatadas de prevenção estão de acordo com profissionais, ou com a saúde pública, que tem já aí um caminhar, com relação à prevenção à violência, com relação às caracterizações da violência e prevenção? Fui tentando aproximar, buscar estratégias, para compreender o que poderia ser uma prática de prevenção interessante, alargada no tempo, sistematizada. E aí, me deparo com dois grandes relatórios recentes, um da Organização Mundial de Saúde e um da Organização Pan-Americana de Saúde, que se dedicam à prevenção à violência. Não no contexto escolar, no contexto da saúde pública, mas quando a gente vai se apropriar das estratégias de prevenção, talvez muito possa beneficiar nossas práticas de prevenção dentro das escolas. E é um pouco isso que eu vou apresentar a vocês. Estratégias de prevenção, que tanto a OMS como a OPS, relatam como interessantes para prevenir violência. Então, os programas de prevenção à violência deveriam se dedicar a essas questões. Então, desenvolver reação de seguros, estáveis e protetores entre crianças e seus cuidadores. Me parece que essa questão especial, a escola já faz, talvez. Mas não nomeie. E não consiga localizar isso como prática de prevenção à violência. Quando eu faço uma reunião de pais, quando eu faço alguma atividade com alunos e suas famílias, mas, às vezes, eu não sei o que eu estou fazendo exatamente. Eu não nomeio como prevenção. E aí vem uma série de questões, a questão de habilidades sociais para a vida, desenvolver isso em crianças e adolescentes, reduzir disponibilidade ao consumo de álcool e drogas. E também isso me parece interessante, em geral, na escola, quando a gente discute, ou que venha uma demanda para discutir álcool e outras drogas, é atravessado por uma perspectiva punitiva. Então, eu não consigo dar voz aos alunos, ouvir de onde eles estão falando. Eu, prontamente, tampando, contradição, conflito, abafo, aquilo que talvez me faça sofrer, me faça pensar de outra maneira. Eu não me permito, em geral, eu vou lá e tampando. Sexualidade, álcool, drogas e por aí vai. Acesso a armas de fogo, reduzir, promover a igualdade de gênero. Acho que a pessoa foi embora, o professor que estava ali falando disso. Normas culturais, enfim, são estratégias que talvez nos ajudariam, balizariam práticas de prevenção na escola. Pensando especialmente na escola, prevenção à violência na escola, alguns autores discutem que um programa, uma ação eficaz, deveria contemplar, por exemplo, nesse projeto de prevenção, fatores de risco e proteção, público-alvo, abordagem teórica e avaliação. Isso é uma questão, qual é o instrumento teórico que nos baliza no programa de intervenção, de prevenção, qual é a avaliação que eu faço disso, qual é a sistematicidade da avaliação, e a gente vai se perdendo ao longo do processo. instituir esse programa no projeto político-pedagógico, isso me faz pensar nas práticas flutuantes de prevenção, que eu acabo fazendo pulverizado, e eu não tenho uma amarração disso no PPP da escola, então, talvez não seja estrutural ali, seja conjuntural e não instituído. Bem, e aí, pensando, fazendo o cruzamento, e agora eu estou no fim, prometo, agora é o fim, práticas de prevenção na escola, o que eu vi como prática de prevenção, e as ações de prevenção que são preconizadas pelas instituições, organização mundial de saúde, organização pan-americana, quando a gente faz o cruzamento, talvez fique claro que as nossas práticas estão solitárias, escolas solitárias, a escola solitária tendo que se haver com uma questão que é plural, multidisciplinar, interdisciplinar, e a escola fica ali sozinha, muitas vezes, pensando em como prevenir essa violência, e não vai dar conta disso, então, a gente vai discutindo um pouco nessa direção, a rede, a importância de ações para além da escola, de articular a rede, a rede somos nós, a gente precisa articular essa rede, e não achar que a rede vai vir, enfim, somos nós que construímos, vamos tecendo essa rede, esse entrelaçamento de nós nessa rede, para que ela seja sustentável, a colha, somos nós que construímos esses nós da rede. Então, a discussão vai um pouco nessa direção, e acho que é isso, esse é o meu e-mail, se vocês quiserem maiores informações, eu discuti, estou aberta, a gente pode trocar aí figurinhas, quem quiser ter notícias da tese como um todo, a gente também discute os artigos, então, estou à disposição, a gente tem aí tempo ainda para perguntar. Pronto, obrigada, gente.